Do livro O Mútero é do tamanho de um punho de Angélica Freitas, poema Querida Angélica. Querida Angélica, não pude ir. Fiquei presa no elevador entre o décimo e o nono andar, e até que o zelador se desse conta, já eram dez e meia. Querida Angélica, não pude ir. Tive um pequeno acidente doméstico. Meu cabelo se enganchou dentro da lavadora. Na verdade, está preso até agora. Estou ditando este e-mail para uma vizinha. Querida Angélica, não pude ir. Meu cachorro morreu. E depois ressuscitou e subiu aos céus. Passei a tarde envolvida com os bombeiros e as escadas magiros. Querida Angélica, não pude ir. Perdi meu cartão do banco num caixa automático. Fui reclamar para o guarda, que na verdade era um assaltante, me roubou a bolsa e com choque tive amnésia. Querida Angélica, não pude ir. Meu chefe me ligou na última hora. Disse que ia para o Havaí de motocicleta. Eu tive que ir para o trabalho de biquíni. Portanto, me resfriei. Querida Angélica, não pude ir. Estou num cybercafé às margens do Orinoco. Fui sequestrada por um grupo terrorista. Por favor, deposite 10 mil dólares na conta 1308-8 do Citibank. Agência Valparaíso. Obrigada. Pago quando voltar. Cadê Angélica, não pude ir.